Estou com minha forma jovem de novo, e dessa vez, sem patrões, sem chefes, apenas o imortal. E hoje, vocês verão de frente, a monstruosidade de Bill Black. E hoje, vocês verão de frente. E hoje, vocês verão de frente, a monstruosidade de Bill Black. E hoje, vocês verão de frente, a monstruosidade de Bill Black. E hoje, vocês verão de frente, a minha forma jovem de novo, e vocês verão de frente, a monstruosidade de Bill Black. O que é que eu vou fazer? Esse ano você organizou uma nova Copa, a Copa do Brothers, a Copa desse local que nos deu uma nova moradia, novos patamares e até mesmo novos legados, eu venci a primeira Copa que teve aqui o ano passado, claramente, a Copa John Cage, e eu quero agora o que você acha? Vencer a Copa Brothers, com certeza, hoje se inicia minha trajetória aqui, e eu vou enfrentar Big Black, engraçado, porque ele tem o nome de Big, mas não chega nem no ombro, engraçado, que ele se diz Big, e precisa andar com a Altaíma, eu andei aqui dentro por seis anos, sozinho, e até mesmo carregando gente nas minhas costas, então, Big Black, eu vou te mostrar quem é o gigante da CFW, olha só, mandou entrar depois dessa, não tem mais o que falar, vamos chamar agora que entrem com vocês ele, Big Black! e aí e aí olha o bicho mesmo, olha o bicho mesmo, Laranjo, Negão, olha o bicho mesmo, olha o bicho mesmo Pá! Meu Deus! Meu Deus do céu! Meu Deus! A briga da bolsinha! Que pesada! Que pesada! Olha o bicho barato! Oh my God! Oh my God! Oh! 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 O que é bom? Meu deus! Tá forte, tá forte! Ooooooh! O grande homem! Parece o Goro, nossa senhora! O Goro! Agarra 3 de strike! Meu deus, não! Ai meu deus, não! O grande homem! O que ele defendeu aí? O que será que ele vai fazer? O que será que ele vai fazer? Meu Deus! AAAAAA! AAAAAA! AAAAAAA! AAAAAAAA! 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 AAAAAAA! Eu tenho uma coisa! Eu tenho uma coisa! Eu tenho uma coisa! Meu deus! Eu tenho uma coisa! Nossa! Meu Deus! Você é um Monster! É só isso? É! Acabei! É só isso! Eu sei! Qual tamanho do que eu? 1, 2, 1, 2, 1, 4, 2, 1 Pode fazer! A 5 e 7 pôr a pult na bult na face 7 pôr 7 pôr 7 pôr Meu Deus matou! Levanta as mãos aí! Esse cara? Mais um! Mais um! Vem basta! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Isso! Escapou aí! Vamos ver! Foi um Mas Incai helplessа Es recuperação! É doi... Vamos ver o que vai! 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 Vamos vai! Vem vai! Vem vai! 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 Vemこん tái how irem nos frumos! Vem para o nosso pôr E aí vai! Escapou! Ohhhhh, vai pra cima a perna! Caragulo! Oце! Pra esses homens, é também forte! Continuou! Which junger just continues! Vai espetacular, muito bom o leg drop! Tá aí, olha só, vai pra conta aí! Um! Dois! Ah, mano! Dois! Se putoque aí, né? Grande homem! Meu Deus! Conseguiu sair! Desacredita, desconto! Dois! Vê o que será que vai fazer agora! Dois! Tá aí, olha só! Vê o que será que é... Um! Vamos, classe! Uh! Uh! Um! Espetacular! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Olha só o que será que vai fazer agora! Meu Deus do céu! É agora! É agora! Um! Dois! Um! Um! Dois! Quase! Eu não aceito! Sensacional! Meu Deus do céu! 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 Vai! 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 Ei! Vai! Vai! Ixi! Vai! De novo! Se escudeu! Valtar! Se escudeu! Cãê é burro, cara! Que loucura! Jacob! Acaboo! Uaahh! Aca spar! Caraca pisadinha! O que foi? Puta que é louco, Edward! Edward! Não! Você! Você! Droxa! Nossa! Droxa! 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 Meu Deus! Vai finalizar! Vai finalizar! Epa! Vamos! Vamos! Vai! Vai! 1! 2! 3! Puta! Puta! Olha só que grande Minha história! Meu Deus! Vamos! Vamos! Opa! 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 Depois de tudo que aconteceu na semana passada eu descobri que talvez eu tenha tomado caminho errado! É! Desde o começo! Eu sempre pensei em fazer o melhor pra CFW, fazer o melhor pra mim, mas... Olha pra onde você me levou! Olha pra onde você levou a empresa! É, Vitor! Por falta de aviso não foi! Você se lembra! Eu entendo! Eu sei! Eu sei! Não foi por falta de aviso! E hoje eu vejo tudo! E... Vendo o Altair... E esse... E esse... Big Black aí... Agora eu sei que... Mais do que nunca você precisa de ajuda... Pra combater o mal! Ô, louco! Ô, louco! Pega o seu lado! Gol, 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 gol! Yes! Aê, é! Com essa participação do chefinho Vitor Alves Jr. Já é uma coisa que eu nunca esperava! Não! De quem é? Tá bom, vai! Bom, enfim! Vamos encerrando por aqui! É isso! Tenham uma boa semana! E até o próximo show, galera! Valeu! Tchau!